Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria e esse é o Sabor das Cores. E a receita que eu vou ensinar hoje é PTS, proteína texturizada de soja. Para fazer ela, o primeiro passo é hidratar. Coloque a proteína numa panela, uma xícara e meia. Coloque 1 quarto de xícara de vinagre de álcool. Cobre com água. Deixe cozinhando até que a PTS esteja macia. Com a ajuda de uma peneira, você escorre a água. Lave bem até sair toda a farinha. Até você ver que a água que escorre da peneira é transparente. Após, pressione com a mão ou com uma colher para sair bem a água. Se você quiser espremer ela também com a mão para sair bem a água. Depois, em outra panela, coloque uma quantidade generosa de óleo. E frite os vegetais. A gente usou meio pimentão, meia cebola, um dente de alho e meia cenoura. Frite um pouco e coloque molho inglês, 1 quarto de xícara. Um pouco de chipote a gente colocou. Molho de pimenta. Tempero para peixe. E sal. Deixe fritando um pouco com os temperos. Mas você coloca os temperinhos que você gosta, que normalmente usa. Depois, a gente colocou a PTS e o colorau. E meio pacote de molho de tomate. Deixe cozinhando e acrescente um pouco de água se precisar. E fiquem ligados nos próximos vídeos, pois estarei ensinando receitas que você pode usar com a proteína de soja. Muito obrigada por assistir. Deixe um comentário para mim saber como ficou a sua receita. E se inscreva no canal e curta se você gostou do vídeo. Tudo de melhor e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí